Olá, amores do meu Brasil! Estamos de volta com mais um vídeo. Vocês não reparem o cabelinho assim meio estranho, porque eu lavei, ele secou ao natural e eu resolvi prender, porque tá assim. Mesmo o ar-condicionado ligado, as luzes aqui me fritam e tem horas que dá um calor de baixo pra cima. Enfim, gente, estamos aqui hoje com os meus usados da semana, que eu venho compartilhar com vocês. Eu sei que vocês gostam, que se inspiram em mim. Enfim, a gente sabe que gosto é pessoal, cada um tem o seu em relação a perfumes e produtos e tudo mais. Mas assim, eu sei que muitas de vocês gostam, não se inspiram e também tem esses produtos. Então é sempre válido vir aqui passar diquinhas assim. Enfim, vamos falar então? Vamos começar então? Foi uma semana que eu bordejei muito, gente. Bordejei, é... Bordejei, é... Andei muito, sabe? Andei, bordejei, bati perna. Foi uma semana que eu não quis ficar em casa. Sabe aquela semana que dá aquele cirico-tico que tu tem que sair, parece que tem um comichão? Lá no... Na parte de trás? E tu quer sair. Foi uma semana que eu quis sair. Então, o que me levou a sair essa semana é só que eu estava com vontade. Eu não quis ficar em casa, tá bom, gente? Bati muita perna mesmo. E essa bolsa aqui, ela me acompanhou por vários momentos dessas saídas, né? Que eu fui bater perna, conhecer coisas, enfim, ver lançamentos, fui na loja do Boticário, eu comprei até umas coisinhas e compartilhei com vocês. Então essa bolsa, gente, eu costumo não mostrar nos usados da semana, mas ela merece. Porque além de ser linda, é uma bolsa que eu tenho aqui, combina com tudo. Então assim, ó, tem uma cor muito bonita, que é esse meio marfim, né? É marfim? Há um tempo atrás era marfim, que era chique também. Hoje em dia é off-white, né, Brasil? Então, ó, eu uso ela, tem que usar. Você usa ela na lateral e usa assim também, né? Coloca aqui no braço, ó. E a gente fez o fim de costume de madame poderosa, riquíssima, que parece que tá com milhões na carteira. Só que não. Então eu peguei, ó, pra jogo essa semana, combina com tudo. E essa bolsa, gente, é uma réplica da Arezzo, tá? Eu encontrei ela nessas lojas Xing Ling. Quando eu falo Xing Ling, não é menosprezando a mercadoria de ninguém, não. É porque é uma loja que você encontra de tudo, desde maquiagem, bolsas, tudo. Tudo você encontra. Então eu acabei apelidando as lojas assim de Xing Ling, tá bom? Que é coisa da China, né? Então, assim, eu gosto muito. Me acabo nas lojinhas que vendem produtos da China, viu, gente? Gosto bastante. Então essa bolsa foi da semana aí. Vou começar com os perfumes aqui de milhões. Ô, perfumes de milhões, Brasil. Meu perfume de milhão. O Ansolance de Guerlain, na versão Eau de Parfum. Esse aqui, ó, esse frasco é a coisa mais linda, né? Deixa eu encostar pra tu pagar um pau aí. E a Guerlain descontinuou, tá bom, gente? Esse frasco não é só as marcas nacionais que tiram os frascos de linha, não. Ó, esse frasco era lindo. Tá vendo o borrifador? Tem o símbolo da Guerlain aqui. Na tampinha também tem. Mas aí a Guerlain trocou. E hoje em dia as garrafinhas, né? Que estão sendo vendidas aí diferenciadas também. É uma garrafinha meio bojudinha, assim, bem fofa também. Mas eu particularmente preferia esse frasco aqui, né? Só que, assim, a gente não vai ficar presa a frascos porque assim como as caixas, os frascos vão pra lixo, né? Tem pessoas que guardam um frasco ou outro assim porque é um frasco de design e vale a pena. Você pode acabar decorando alguma coisa. Mas tem muita gente que o frasco às vezes nem acaba e ela já joga no lixo. Enfim, então não vamos ficar presa a frascos. Vamos ficar presa às fragrâncias, né? Que é o que nos traz de coisas boas, experiências vividas com cada perfume, com fragrâncias. E é isso. Desprende de frasco, tá bom, gente? Então esse aqui é o meu perfume de milhões. Esse aqui eu usei cinco borrifadas essa semana. E fui conhecer alguns lançamentos na loja do Boscário. Quando eu cheguei na porta com a cara lisa de requengueira, eu falei, Érica, que é a minha vendedora lá, eu vim conhecer os lançamentos. Ela olhou com aquela cara de deboche e fez bem assim. Não sei como é que tu vai conhecer os perfumes. Tu já veio toda perfumada, o perfume teu tá aqui na loja todinha. E eu digo, menina, deixa de agonia que eu só passei cinco borrifadas, essa pra tu ver. Tá aqui todo, ó. Aí pediu foto, pediu nome, pediu tudo sobre esse perfume. Porque o bicho recindeia mesmo. Ele deixa um rastrão por onde passa. Então o meu ansolante de Guerlain, esse aqui é o IDP. Perfume pra quatro, cinco borrifadas. Você tá cheirosa aí o dia todinho, viu, gente? Esse aqui, esse bicho aqui, ele não é pra brincadeira. É um dos perfumes mais poderosos e docinhos que eu tenho aqui. Tem eles, tem violeta, tem uma talcadinha que eu amo. Então, assim, um dos meus favoritos. E é o meu perfume de milhões. Tanto na fragrância que é perfeita, quanto o valor também. Porque não é baratinho não, viu? Afinal de contas, um Guerlain não é barato, né, Brasil? Outro perfume de milhões que eu usei. Se usa pra ficar em casa, uso. Essa semana foi a vez do Cloé. O Depafan também. Fazia tempo que eu não mexia nele. Olha como ele abaixou, gente. Esse meu aqui, eu acho que é de 75. 75 ml. Ou é de 50, é uma coisa assim, tá? Mas eu usei bastante. E usei com esse hidratante aqui, que fica uma dupla de milhões, né? Por mais que a Marrogane fale que não copia, que não se inspira. Se inspira assim. Não negue, Marrogane. Você se inspirou na linha todinha do Make Me Fiver Gold. Nesse perfume aqui, ó. Que é o Cloé, o Depafan. Gente, é um dos meus favoritos. Que eu amo, amo, amo. Esse cheiro limpo, sabonetado, chique, sabe? Aquele cheiro chique mesmo. De que parece que você acabou de sair do banho. Flores brancas. Ele é maravilhoso, gente. Esse perfume é maravilhoso. E a Marrogane se inspirou sim no Cloé, o Depafan. Outra duplinha que eu usei essa semana. Usei pouco, porque o hidratante tá relativamente novo. Que é o hidratante aí do Florata Gold. Eu já tinha o perfume, que vocês sabem que eu já desci explícito aqui. Que é um dos meus perfumes da vida. Se tirassem todos, esse aqui entraria no hall dos favoritos da vida, gente. Porque eu não fico sem esse cheirinho. E eu queria muito o hidratante. Então, chegou o hidratante. E agora, assim, ó. Esse aqui é o meu perfume do dia de hoje. Do dia exato que eu tô gravando. Florata Gold. Essa duplinha de sucesso que eu amo. Sucesso na minha vida, tá? Se você não gosta, tudo bem. Não tem problema nenhum. A gente não vai brigar. Se esse cabelar, tu vai puxar meus cabelos por causa disso? Tu não inventa não, viu? Outro perfume maravilhoso que fazia tempo que eu não falava dele. Que é o Amor Amor de Caixarrel, gente. O que falar de um perfume que tem amor duas vezes no nome? Não é que é maravilhoso? É um floral frutadinho. Bem gostoso. Super. Ele não é mormã. Ele não é nada puxado pro doce, doce, doce. Mas ele tem um doçô, tá? Floral frutado. Bem maravilhoso. Acho que muita de vocês conhecem aí. É um clássico da perfumaria importada. É um clássico da Casa Caixarrel, que é o Amor Amor. É um dos meus favoritos. Amei. Essa semana usei. Fiquei muito cheirosa. Outro perfume que eu usei bastante. Agora eu vou falar de quê? Dos nacionais? É. Esse aqui foi o Vovó. Foi o Vovó, não. Esse bicho aqui é o Vovó, né? Tu sabe aí, né, gente? Eu me arrependo tanto de não ter pegado esse perfume logo quando ele foi lançado. Sabe quando você vai protelando, você vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando e deixa passar uma maravilha dessa? E aí, hoje em dia, eu uso mesmo sem dó, gente. Ó, sem dó nem piedade. Uso o meu Vovó, um cheirinho fresco, gostoso. Tem muita pera, tem rosa. Tem uma floralidade linda aqui. Agora não se engana, tá? O nome dele que ele carrega é Vovó. Mas não é um perfume vintage. Não é um perfume atalcado, vintage, que lembra a maquiagem antiga. Não. É um cheiro fresco, moderno, e eu me identifico muito. E ele tá só baixando, ó. Ó o tanto que ele já baixou, gente. Amo o meu cheirinho do Vovó, tá? Tá até aqui na bandejinha de perfumes da semana. Porque assim, ó, de vez em quando eu tô ali na bandeja borrifando ele em mim. Outra dupla que eu usei também. Essa duplinha aqui, ó. Do Betten by Works, tá, gente? Ó, eu tava meio assim enjoada pra perfumes doces, né? Vocês sabem. Mas assim, o dinheiro da gente não ganhava não, bicha. Tu tem que voltar a usar os teus perfumes doces. Eu tenho muitos aqui. Passei um pó aqui, porque tava meio suadinha. E eu passei pra dar uma ressecada na base. Mas assim, tá tudo bem, Brasil. Tá tudo bem. Tudo bem. Ó. Enfim, então foi o docinho da semana. Foi esse aqui. Que é o Ar Vanilla Sugar de Betten by Works. Esse hidratante, gente, eu achei ele tão compartilhável, sabe? Assim no quesito de eu combinar com outros perfumes sem interferir na fragrância. Ele tem um cheirinho de baunilha que eu consigo associar a outros perfumes. Então assim, ó. Duplinha doce de sucesso da semana aí. Usei bastante mesmo. Muito, muito mesmo. Outro, esse aqui é o Lotus do Oriente, dessa linha La Pelle, de Eudora. Suzy, o que que tu achou dessa linha La Pelle? Os produtos de rosto, né? Pra cuidar do rosto. Para o corpo também. Eu não comprei hidratante. O que eu comprei de fato foi só os dois hidratantes. Os dois sabonetes dessa linha. Que foi o Tamaras Egípcias e Lotus do Oriente. Eu peguei os dois sabonetes líquidos e os dois Body Splash. Gente, se fosse uma coisa assim, pra voltar ao passado, há duas semanas atrás. Eu não compraria. O hidratante é maravilhoso. O cheiro do sabonete perfeito. Os outros produtos pra pele eu não testei. Mas assim, em quesito de fragrância. Achei tão comum. Tão simplesinho, sabe? A Eudora vem pra cá me dizer que vai tirar a linha de tecidos pra colocar essa linha aqui. Não é a linha toda. Não vou falar a linha toda. Até porque eu não usei todos os produtos. Mas tirar a linha de tecidos. Que era uma linha perfeita. Principalmente o Sedíssima, que eu amo. Pra colocar o La Pelle nessa fragrância. Lotus do Oriente, Tâmaras Egípcias e o Âmbar Dourado. Acho que é isso. Gente, os Body Splash. Tem pegada de Body Splash que você encontra em farmácia. Não tô menosprezando. Mas assim, se você encontra em farmácia, esse cheiro é tão comum. Cheiro comum. Não compraria de novo. Vou usar porque o meu dinheiro não é capim. Mas eu tô assim, revoltada. Estou revoltada. Estou me sentindo hoje em balada a vácuo. Eu prendi essa camisa até aqui, o último botão. E eu tô me sentindo assim, em balada a vácuo mesmo. Parece que tá segurando a minha goela. Mas enfim, a gente finge costume, né? Costume de madame. E vai até o fim. Sofrendo, mas a gente vai até o fim. Sabe quando você usa um salto? Às vezes muitas mulheres vão pras festas, né? Com aquele salto agulha, aquele salto poderoso. Quem vê de longe, fala assim, nossa, que poderosa. Mas as unhas da bicha tá assim, ó. Os pés tá assim, morrendo. Mas a bicha tá fingindo costume ali, né? Com aquele sorriso, aquele olhar lindo. Enfim, então a gente finge costume. Eu tô embalada aqui até a goela. Goela pra quem não sabe garganta, viu gente? Mas eu vou fingir costume, eu não vou desabotar o botão. Vai ficar assim. Então vamos para mais outro usado da semana. Murago Rubi. Sensualíssimo. Dá licença que esse body splash aqui é um chipre, minha filha. E é um chipre com poder, com todas as características. A construção de um chipre. Segura, segura. Esse aqui é um chipre, sim, gente. Maravilhoso, maravilhoso. É uma pena não ter conhecido antes. E agora eu tô desejando a linha todinha. Porque eu falei pra ele que eu vou levar só o body splash. Se ele não gostar, eu dou a fim dele. Mas eu gostei do danado. Eu gostei do danado. E eu vou voltar pra pegar o esfoliante. Que é o sabonete esfoliante. Pra esfoliar o corpíteo. E pegar o hidratante também. Nem que seja de 200ml, gente. Achei esse morango que tá aqui. Não sintético. Eu não vi nada sintético. Eu vi água de natural, sabe? E se tiver sintético assim, o perfumista trabalhou bem aqui nesse body splash. Então o boticário arrasou. Agora se não, é um body splash pra 9 horas. 12 horas na pele. Tu sabe que não é. Mas ele fixa até bem na minha pele, viu gente? Então assim, gostei do morango rubi. Maravilhoso, maravilhoso. Outro, duas duplinhas de milhões. Aqui é uma duplinha de perfumes inspirados, né? Vou falar hoje de burlesque e nuancielo. Gente, nuancielo vocês sabem aí. O tanto que tá no meu coração, né? No meu agrado. Amo esse cheiro, gente. Amo. Amo todos os cheiros de nuancielo. Sou suspeita. Falar em nuancielo, tá chegando dois lançamentos. Que é o Miriam, né? E o outro que é inspirado aí é o Baiser Volet. Tô esperando. Mas tu sabe que eu moro no reino distante. Tudo aqui demora de chegar, né, gente? Então assim, ó. Intensipite, que é inspirado aí é o The One. Esse perfume aqui é aquele que eu fiz de costume, tá, bebê? Como assim, Susi? É aquele perfume que eu tô lisa. Carteira não tem um centavo. Mas eu tô cheirando a The One importada, a dor de gabana. Porque nuancielo, assim, se inspirou lindamente e trouxe na perfeição, gente. Sabe aquele perfume na régua? Bem feito. É bem feito. Eu não vou dizer que é igual. Que eu tô sendo... Vou tá sendo mentirosa. E a minha intenção aqui não é mentir pra você nem te enganar. Mas que parece, parece. E o bicho gruda pra mais de dez horas na pele, viu? Então tem esse pitch aí. Inspirado ao The One pra você fingir costume, assim. Aquele costume de mulher poderosa. Tem um milhão na carteira. Tô muito no poder, sabe? Outro. Esse aqui é o Gigi de Guleschi. Lembrando que temos cupom de desconto na Nuancielo e na Buleschi. É SUS e tudo maiúsculo, tá, gente? É S-U-Z-I. Não é com Y, não. É Z-I. Digita lá no final da compra. Aqui abaixo no box de informação tem os links. Tudo em azulzinho. Da cor da minha camisa, assim, ó. Tu vai clicar nesse link. E vai ser direcionado diretamente pro site. Sem bagunça, sem no Google, sem nada. Vai direto pro site e vai... Vai bater perna lá no site. Que tu vai ver. São sites fáceis de navegar. É fácil você encontrar os perfumes. E tem mil e um perfumes lá pra vocês conhecerem. Tanto da Nuancielo. Contra o da Buleschi, tá bom, gente? Esse aqui é o Gigil. Que é inspirado aí ao Baby... Boberi Baby Touch. Cheirinho de... De limpeza. Cheirinho de fresco. Cheirinho pra ficar em casa. Ou pra ir logo ali, assim, sabe? Tipo shortinho, chinelinho, camiseta, uma bolsa, um óculos. Eu vejo esse perfume muito assim, gente. Eu amo. Amo o Gigil. Ele tá sempre esgotado, mas ele volta pro site. É maravilhoso. Tem o cheirinho de bebê. É perfume feito pra criança. Mas que fica perfeito em pele de adulto. Vocês conseguem, assim, associar? Maravilhoso. Outro hidratante de milhões que eu usei essa semana foi o meu Givenchy. Esse aqui é o Irresistible da Givenchy. Um hidratante de milhões mesmo, viu? 200ml eu paguei a bagatela aí de muito caro. Pra um hidratante. Mas eu comprei com gosto. E quando eu gosto, eu me permito. Gente, nem que eu passei ele 10 vezes. Eu me permito. Então esse hidratante aqui é de milhões. Cheiro incrível, maravilhoso. Combina com outros perfumes? Não, uso só ele e fico muito cheiroso. Ele abre assim, viu? Olha a ousadia do bicho. O bicho é muito poderoso. E por fim, no quesito perfumes, que eu usei o polêmico da semana. O polêmico da vez. Glamour Gold Glam. Trazeram todo esse glamour do frasco dourado. Como eu disse, não fiquem presas a frascos. Suzy, esse frasco é horrível. Suzy, esse frasco tem cara de troféu do Oscar. Suzy, parece um Danone. Suzy, esse frasco é pobrinho. A fragrância é pobrinha. É nada, uma fragrância muito gostosa. Mas eu não sei porque vocês não gostaram. Cheiro maravilhoso também, incrível. Só não fixa tanto, 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 tá? Mas assim, tá dentro dos padrões que eu gosto. Seis, sete horas pra mim tá ótimo. E eu gosto de tomar meus banhos duas, três vezes no dia. Então assim, pra mim tá ótimo, tá bom, gente? Outro hidratante que eu usei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu associo ele com muitos perfumes. Esse meu tá por aqui. Que é o Make Me Fever Off White. Né? Vocês sabem que eu comprei a duplinha. O hidratante e o perfume. E o perfume diabrado caiu no chão. E se quebrou. Foi embora, né? Ficou hidratante. E eu consigo associar ele com vários perfumes. Ele tá por aqui, viu, gente? Porque tem muitos hidratantes. Então quando chega nessa quantidade daqui, já tô usando assim loucamente. E agora pra finalizar. Deixa eu mostrar algumas coisinhas de maquiagem que eu tô usando. Produtos de skincare, gente. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu uso no meu skincare, assim. Dando só uma pincelada, passando rapidamente. Ó. Esse aqui eu uso durante o dia. Eu acordo de manhã, lavo meu rosto. Com produto específico, né? Com produto da lavagem esposentada no banho. O sabonete líquido, o gel, né? Então eu lavo e em seguida eu passo esse aqui. Porque esse produto, ele ajuda a ressecar a sua pele. Principalmente pra quem tem pele oleosa. Não é um produto barato, gente. Esse produto aqui custa quase 200 reais, tá? Peguei numa promoção pertinho dos 200 reais aí. Mas assim, dura uma vida. Porque você vai colocar pouquinho dele. É só assim, gotinhas. Tem o pumpzinho aqui, ó. Então assim. Esse aqui é o Normanderme Photosolution. Que é um produto que além de ressecar a pele, pra quem tem pele oleosa. Ele vai dar uma... É como se fosse assim... Ressecando. Resseca, sabe? Evitando que a pele fique muito oleosa por muitas horas. E com isso apareçam aquelas acnes, temidas acnes, né? Então é um produto mais pra ressecamento de pele oleosa. Enfim, tem outros benefícios aqui. Eu não vou entrar no mérito agora. Mas que é um produto incrível. É. É duas gotinhas que eu uso aqui. Uma aqui, uma aqui. Uma na teste. Espalho todinho no rosto e deixo. E aí passo o dia com ele. Sabe? Se eu for ficar em casa, sem problema algum. O outro, esse aqui eu uso pra dormir. Que é o Di Ordinary. Que é o que tem niacinamida. Que é um produto aí... Gente, procura aí os benefícios da niacinamida. Que vocês vão ver, tá? Olha o tanto que o meu tá usado. Esse aqui também é duas gotinhas. Eu passo esse produto aqui. Já automaticamente eu sinto assim um efeito lifting. Parece que tá puxando a pele, esticando. Maravilhoso. Esse aqui eu passo pra dormir. No dia seguinte eu retiro. E coloco esse daqui, tá? E o outro também que eu intercalo com o Di Ordinary. É esse aqui da Natura. Que é o Cronos. É o Cero da Natura. Tá bom, gente? Olha o tanto que ele tá usado por aqui. Você sabe que a embalagem é de milhões, né, Brasil? Olha essa embalagem de milhões aí. Que a gente ama. Então eu uso bastante o meu Cero também. E fazendo essa mistura, né? O dia que eu não tô afim de usar nenhum. Eu passo o meu olhinho. Que já tá nos finalmente aí. Que é o olhinho multi-benefícios da Alina Ativa Spa Rosé. Gente, esse olho é maravilhoso. Tem olhos milagrosos aqui dentro. Inclusive o olho de rosa mosqueta. Tem finalidades aqui pro rosto, pro cabelo e pra pele do... Pro rosto, pro cabelo. E pro corpo. Mas eu só uso pro meu rosto mesmo. Pra finalização no meu rosto. E eu amo esse olhinho, gente. Só quem usa mesmo sabe o quanto ele é bom, né? Usei também esse antitranspirante aqui, ó. Secrets. Que tem fórmula importada. Que antigamente só vendia fora do Brasil. Hoje em dia você encontra nas farmácias. Meu cheirinho de cotton favorito. Amo. Deixa a minha pele muito... A pele da axila muito sequinha. Amo demais. E agora de maquiagem, se eu falar um pouquinho de maquiagem. Essa paleta aqui. Dona Nina Secrets chegou com essa paleta. Que é quem? Suzy? É Luminous. Gente, paleta show, ó. Dois blanches, contorno e iluminador. Show de bola. É essa paleta que eu tô usando hoje. Blanche, contorno aqui. Iluminadorzinho bem de leve. E essa paleta pra mim tá perfeitinha, tá bom? Amei demais. Outro produto que eu gostei bastante. Esse. Que eu uso como iluminador no corpo, tá gente? Ó, às vezes eu coloco uma blusinha. Uma ombro a ombro assim, com ombro de fora. E eu coloco o iluminador só aqui nesses ossinhos. Pra dar uma ressaltada, sabe? Dar um glow bonito. Então esse iluminador da Mariana Saad pra mim tá perfeito. O meu é na cor gold, tá? Lindo demais esse iluminador. Amo. O pó que eu tô usando é esse aqui de Bruna Tavares. Esse aqui é o Skin Powder. Maravilhoso. Finíssimo. Ultra, mega, finíssimo, finíssimo, finíssimo. É um dos pós favoritos aí da minha vida. Que eu não largo mais, tá gente? Eu amo o pó da Playboy. Mas esse aqui agora chegou assim pra ficar também na minha vida. Amo demais. Outro produto. Agora eu vou falar de três batons. O batom que eu tô usando hoje. Esse aqui, ó. Que é o Make B Retinol. Tá até combinando comigo. É um batom, tá? Ele tem a tonalidade meio assim, nude, caramelo. Puxado pro caramelinho. Ele não seca totalmente como um batom mate, tá bom gente? Ele fica confortável, macio. Você senta a textura macia nos lábios. E foi um que eu usei bastante essa semana, ó. Que ele é novo. Relativamente novo. Eu mostrei no vídeo de compreensão do Boticário. Enfim, tô querendo a base dessa linha aqui que promete, né? Outro batom que eu usei essa semana foi o vermelhão dos meus favoritos aí. Vermelho hibisco. De Eudora, em parceria com Nina Secrets. Todo mundo sabe, né? Desse batom que eu... Parece que saiu de linha, gente. Eu vi alguém comentando que saiu de linha. Parece que é isso. Enfim, se saiu de linha, eu ajudei ela, né? E o outro que eu vou compartilhar com vocês. Esse aqui, o nude. Que é um batom que todo mundo me pergunta. Todo mundo é muita gente, né, Suzy? Algumas pessoas quando aparecem com ele. Suzy, que batom você tá usando? E é esse aqui, ó. Esse aqui é o nude caputino. É uma pena. Gente, a Avon não tem trazido essa cor de volta, né? Esses batons foram relançados. Vocês encontram eles. Gente, a pigmentação, a textura desses batons são incríveis. No site da Avon. Por incrível que pareça, voltou novamente, né? Eles trouxeram essa linha nude. Com esse frasco, assim, todo lindo. Pra mim, uma das embalagens mais lindas. Só que, assim, eu fui no site comprar. Eu queria três cores. E tá tudo esgotado. Tudo. Então, eu vou conversar com as construtoras da Avon aqui. Pra ver se eu encontro. Pelo menos dúvida das duas cores que eu quero. Antes que saia de linha novamente. E essa aqui foi a do passado, tá? Que é a nude caputino. Ela é linda, gente. É um nude com fundo de um coral, ó. Toda vez que eu uso. Sempre tem alguém que pergunta. Suzy, que batom é esse? Ele fica lindo nos lábios, tá vendo? Maravilhoso. Eu amo. A linha nude, tá bom? Vocês vão encontrar aí no site da Avon. É uma pena que quando eu entrei, estava esgotado, né? Mas, enfim, gente. A gente deixa lá embaixo. Avisem-me, né? Quando chegar. Mas eles nunca avisam. E é isso. Brasil, meus usados da semana. Foram esses. Dezenove minutos de vídeo. Meu Deus do céu. Mas é isso. Tinha muita coisa, né? Fazer tempos que eu não vinha por aqui mostrar pra vocês. Compartilhar isso com vocês. E é sempre muito bom. E é isso. Um grande beijo pra vocês, viu? Se cuidem aí. Se protejam. O vírus voltou novamente. Pelo menos aqui em Jacobino, os números estão aumentando. Então, se cuidem. Se preservem. Voltem a usar máscara. Pelo amor de Deus. Eu nunca deixei de usar, gente. Independente. Nunca deixei. Então, que Deus proteja a vida de vocês e todos nós, né? Um grande beijo no coração. Fiquem todos com ele. E a gente voltou a se encontrar nos próximos. Se assim ele permitir também, viu? Um beijo. Tchau, tchau.